Pra onde mais aí nos comentários do primeiro vídeo e lá no meu Instagram, a gente tem 33 milhões e 913 mil pra orçamento de salário. A gente vai ter que fazer milagre, mas vamos buscar um ponta direita. Com 73 de over e sem nenhum clube, é o Rick, cara. 73 pra 21 anos tá muito bom, mas a gente não consegue dar aquela grana que ele quer, né? Vamos dar 805 mil só de salário e a gente dá bem bônus de gol e de atuação pra ver se o cara topa. Acho difícil. Vamos tentar dar uma enxugada no nosso time também, cara. Coloquei esses jogadores aqui do Renatinho pra baixo, todos na lista de transferências. Excelente notícia, o Rick topou, cara. Apesar do salário ser muito inferior, os bônus agradaram o moleque. O Rick vai ser o riquinho do nosso time. Tá contratado, a gente tem um ponta direita, faltam 10 horas e se a gente vender alguém, dá pra buscar um lateral também. Oferta que temos é só do Bruno Silva, um volante 66, cara. Tá uma oferta de 1 milhão e 300, eu sei que é bem menos, ele vale 2,4 milhão, mas a gente tá vendendo pra ter salário. E também o goleiro Lucas Cardoso, 58 de over. Na verdade a gente precisa mais, é de um lateral esquerdo. Será que dá tempo? O único que cabe no nosso orçamento é o Ourinho. Lateral esquerdo, sem clube, 25 anos, 70 de overall. A gente oferecendo o mínimo de salário, 570. Aliás, 581 a gente tem, 533 pra levar ele. Vamos dar muito bônus pra ver se o cara topa. E a gente consegue aí um lateral faltando 4 horas agora. Deu bom, hein? Deu bom demais, cara. Fechamos com o lateral esquerdo e o ponta direita. Agora não dá tempo pra mais nada. Janela fechada e corrigir a numeração do time titular. Vai de 1 a 11, excerto o Lucão do Break, que vai com a 99. Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o nosso palco, mano. Primeiro jogo lá no Independência. O estádio do América ficou 1 a 1. A gente joga por um 0 a 0, já que fizemos gol fora de casa. Detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram e vamos lá pro jogo, cara. Seguimos aí com o garoto Neomar no banco. E se ele for titular, provavelmente a gente vai controlar só ele. Em alguns jogos vai depender de vocês. Comente aí que eu quero saber. E bola na frente. De cabeça, mandou longe. Silvano Augusto. Vem Henrique. Tabelinha com o Lucão do Break. Voltou lá dentro e furou a rede. Temos que corrigir essa rede, mano. 1 a 0 pro Guarani. Lucão do Break. É o nosso companheiro lá que está tirando a nossa vaga de titular no Bugri. Lucão do Break. Tem passagem ali do Eduardo Persson. Domina o volante do Bugri. Vai encarar. Trouxe na linha de fundo o cruzamento. Fechando. O Rick não acerta a bola. Já botou o Lucão do Break. Tem um domínio. Toca. Rodrigo Andrade. Bola para o Maxwell. Espaço de sobra na defesa doida do América. Maxwell linha de fundo. Rolou para dentro. Vai Lucão do Break. Não deu para chegar. Diogo Matheus. Cruzamento. Quicando dentro da área. Maluco. A gente está criando. Afastou mal. Deixou espaço. Olha o Everaldo. Defendeu o nosso goleiro. Grande bola do Rafael. A queima roupa. Vamos dominar. Vamos lançar. Vem na boa aqui. Bolão para o Maxwell. É para matar o jogo. É para fazer o segundo. Ele não está com velocidade. Rafael Martins sai de boa com o Carlão. Aí o time do Guarani não fez nenhuma alteração geral pedindo o garoto Neumar. Mas vamos seguindo no lance. Bola para o Rick. Ficou sozinho para fazer dentro. Gol do Guarani. Rick camisando no 07. Na estreia dele como jogador do Gugri. Faz o segundo. Fecha. A tampa do caixão. Elimina o América Mineiro. O jogo estava feio. É verdade. Mas o que vale é bola na rede. É vitória malandro. Passamos de fase. O que muitas pessoas estão perguntando cara. Quando tiver uma venda aí do garoto Neumar. A gente vai junto sim. Não quer dizer que a gente vai começar essa série. E terminar ela no Guarani. Vai ter muita coisa para frente. A gente vai jogar no futebol europeu. E tudo mais. Agora a terceira fase da Copa do Brasil contra o Inter. Vamos ver se o garoto vai jogar né. Ficou de fora. Dá um confere aí na nossa escalação. Temos o Rick Seta para baixo. A vantagem do garoto Neumar saca. Ele joga em qualquer posição aí do ataque. Até no meio campo ofensivo. Então vamos começar com ele cara. Aliás deixa ele na ponta direita. Lucão do break. Segue como titular. Garoto Neumar. Segundo atacante. Rende 70. E se liga só que a gente vai jogar pela primeira vez. Só comandando o nosso personagem. Já que o garoto Neumar é titular hoje. Está na ponta esquerda. Mas ele desloca em vários outros setores do campo. A gente é multifunções. O Guarani toca ali na direita. Vamos aparecer um pouco para o meio. Domina essa. Toca no Lucão do break. Bola forçada. Voltou com o Bugri. Aí garoto Neumar. Pediu recebeu. Tem passagem do Giovanni Augusto. Tabelinha. Lucão, Lucão, Lucão. Bate o goleiro Kehler. Só passei mano. Só passei irmão. Bota para correr. É esticada para o garoto Neumar. Geração Gamer dominou. Tentou o corte. Aí não. Aí fizemos feio. Fizemos feio. Domina toca. Vamos correr na área. Será que ele é bom de cabeça? Pediu cruzamento. Está sozinho. Só mandar para o pai. Só mandar para o pai. Matou na caixa para bater para o gol. Foi desarmado. Bola veio a meia altura. Tocou, velho. Tocou na boa. Garoto Neumar passou. Veio na direita para receber essa. Vamos encarar. Dá uma penteada nela. Tem habilidade. Esconde ela. Olha para a área. A cruzamento fechando. O goleiro sai de soco. Bola sobra. Garoto Neumar manda de novo. O Edenilson tirou de peixinho. Domina mais uma. Vamos inverter lá na direita. A bola é boa, hein, cara. Tem um bom passe aí o garoto Neumar. Tem mais bola por cima. Vamos lá, pai. Mandou. Na boa. Pega de primeira. Pegamos mal, cara. Saca só o lançamento, malandro. A bola foi na moral, mas a gente pegou feio demais. Cara, a partida está acabando aqui. Faltam três minutos. Vamos aproveitar e dar uma mexida no nosso time. Colocar um ponto à esquerda. O Julio César 100%. Vamos deslocar o garoto Neumar para centroavante. E vamos achar um outro atacante para fazer essa ponta. Temos aí o Lucas Venuto, cara. Rente 73 por ali. É uma boa opção. Giovanni Augusto também vai ter que sair. Vamos colocar o Vitinho. Vai lá o time. Várias alterações. A gente muda e joga ao mesmo tempo. É a dinâmica aqui da série. Ele domina. Vamos encarar. E o Moledão vai terminando a partida. Linha de fundo. O garoto traz. Marcação está pedindo. A gente foi tocar. Tomou a falta. Segue o lance. Ainda com o Guarani. Garoto Neumar para experimentar. Travado por dois. Volta no Moledo aí. O goleirão mandou. Fim de papo 0x0. Até que a gente jogou bem, cara. Primeira partida aí. Só controlando o moleque. E bola rolando aí para o segundo jogo. O Neumar está no banco. Então a gente vai controlar o time todo. Mas tem passagem do Ourinho. O lateral esquerdo olhou para a área. Cruzamento. O Lucão tentava. Voltou. Ainda com o Guarani. Bola atrasada. Rodrigo Andrade. Esse é o Giovanni Augusto. Tentou. Afim. Não passa. Aí Maxwell. Está esperando o Ourinho. Ele passa. O Maxwell também. Vem no embalo. Boa tabela no setor esquerdo do time. Bola na área. A defesaça do goleirão do Inter. A melhor chance do jogo. Giovanni Augusto domina. De cavadinho estilo futsal. Boa jogada agora do outro lado do campo. Vem o Guarani. Giovanni. Bateu. Bateu para fora. Alessandro aí com Wesley. Vem o Guarani. Só cercando o ataque do Inter. Vai de contra-ataque de novo, cara. O Colorado dá espaço. A gente adora. Agradece e vem. Vamos lá, Giovanni. Toma esse passe. Está pedindo no meio. É o Lucão. Fez o corta-luz. O Lucão era tua, malandro. Era dele, cara. Vamos fazer algumas alterações aí no time, moleque. Vamos colocar o garoto Neumar. Lucão do break. Vou dar um descanso para ele nessa. A gente vai tirar um volante ali também. Vamos colocar o Vitinho, que não é volante. É isso mesmo. É meio atacante. A gente vai deixar o time mais ofensivo aqui. E apenas um cara na retaguarda. Sei que é arriscado, mas a gente gosta de perigo. Bora então para a segunda etapa, cara. E pela primeira vez, começando aí um tempo na nossa posição de origem, que é centro-avante. Vai, mano. Bota na frente. Não era o Giovanni. É o 17. Agora sim o Giovanni tocou para o garoto. O Neumar rolou para a área. Bola quase direta para o gol. É aquela na fogueira, moleque. Pode ter uma boa jogada. E é isso que está acontecendo. Garoto Neumar pede a frente. Vai, vai, vai. Vai, ela passou nele. Ele estava impedido também. Ganha, ganha que é nossa. Está tranquilo. Vai, domina o moleque. Vamos sair mais jogadores aparecendo. De boa com o Rick. Já meteu cruzamento na área. Tirou o Cuesta, mas tirou mal demais, hein. Vai sobrar com o Bugre. O garoto está ali pedindo. Vai, 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 puxinha. Vai que é nossa briga. Ganha do D'Alessandro. Vamos que vamos, moleque. Já ameaça ali a Lambreta. Ele tem recurso. Dá o tapa no Giovani. Recebe de volta. Solta a bomba. Mas pega mal demais. O Inter veio para fazer um a zero na bola de escanteio. Mas não foi dessa vez. Vai acabar o jogo. Olha o Inter no ataque. Cruzamento. Tirou a zaga. Já deu o tempo de acréscimo. O juizão vai terminar e termina. Fim de papo zero a zero nos dois jogos. Temos prorrogação, velho. E eu não vou mexer no nosso time. Vamos deixar dessa forma mesmo. Aparece. Vamos lá. Neomar GG vai dando o toque. Travado, mas seguiu o lance. O Victor Cuesta chegou com tudo. Bola do Rick. Adiantou no moleque. Linha de fundo rola para trás. Olha o gol. Passou do Wesley. Ele tenta chegar. Não chega. Afasta a defesa do Colorado. Mas vem o Bugri de novo. O garoto está correndo de lá de cá. Apareceu na área. Pediu cruzamento. Vai, 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 vai. É rei de... Gol do Guarani de campeonato. É do moleque. Olha o nosso auxiliar, cara. Parece muito com a gente ali. É gol. É gol. O primeiro dele na prorrogação para decidir até o momento contra o Inter. A bola do Giovani. Goleiro defendeu. Ela sobrou para o faro de gol do Camisa 9. Vamos só reforçar o time e tirar o Giovani Augusto e colocar o meio campista. O Caio é meia de ligação. Vamos recuar ele para ter um overall maior. Jogar 68 como volante. Essa é a posição do moleque. 61, aliás, só. É o máximo. A gente deixa o Vitinho aqui só armando jogada. Já tem o Inter tentando empate. Empate. Bola na trave. E voltou. Tiro a zaga do Guarani. Bosquilha. Bola está igual ping-pongue. É lá e cá. Vai sobrando no Wesley. Bate o fraquinho. Tem contra-ataque para matar o jogo. Sai da banheira. Sai da banheira. Agora a posição legal. Vamos que vamos. Vai acabar a partida. O autor do gol está aí. Vai para lá. Vem para cá. Marcação. Segura na falta. É tudo o que a gente queria para segurar ela aqui no ataque. Foi na boa. Cortezinho estilo perebinha, moleque. Vamos ver qual é a do escanteio. Pede no primeiro pau. Vai, 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 vai. No primeiro, mano. Nossa senhora. É no primeiro pau. O maluco mandou lá atrás. Fim de jogo. Neomarro GG meteu essa lá dentro. O autor e melhor jogador da partida. Seguimos avançando aí na Copa do Brasil. O próximo adversário agora já é nas quartas de final. Vamos encarar o Peixe. Santos e Guarani. Duelo de Paulistas. Vamos deixar essa parada para o próximo episódio. Aí vai ter mais sequências, cara. Em breve tem muitas novidades nessa série. Lembrando sempre, cara, que o modo carreira treinador barra jogador foi o Bitfoot que fez no ano passado, cara. Eu achei muito interessante. Ele fez no FIFA. E eu adaptei aqui para funcionar na Master League no Rumo Estrelato. Tamo junto e até a próxima.